No México, os pais de 49 crianças mortas durante um incêndio e uma creche há quase dois anos ainda reclamam justiça. Neste domingo, eles fizeram um julgamento simbólico contra os responsáveis pela tragédia. Os pais que perderam os filhos durante o incêndio da creche ABC no estado de Sonora no dia 5 de junho de 2009 ainda hoje exigem justiça. Vamos continuar lutando até as últimas consequências, porque não nos levaram a costela, não nos levaram um cachorro ou um brinquedo, levaram um filho de cada um de nós, da pior maneira, e o estado mexicano deve pagar por isso. Além dos pais, organizações civis, acadêmicos, intelectuais e artistas fizeram um julgamento popular simbólico contra os responsáveis pela tragédia. No Banco dos Réus esteve a Presidência da República, o Congresso da União, a Suprema Corte de Justiça, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Procuradoria-Geral da República. Não atenderam adequadamente os pedidos dos pais de família no que se refere à justiça. Neste sentido, a Procuradoria-Geral da República, tanto em seu caráter social como na sua qualidade de perseguidor de crimes federais, não cumpriu seu dever. Este tipo de manifestações busca evitar que casos como o da creche ABC se repitam. Porque no caso da creche ABC se evidenciou a fragilidade do sistema de proteção civil e de saúde nos três níveis de governo. Muitos devem ser evidenciados como foram hoje. O Tribunal Cidadão declarou os acusados culpados, os sentenciou a ressarcir o dano às famílias dos menores mortos e os inabilitou por 20 anos no exercício de cargos públicos. Depois de dois anos da tragédia, os pais e familiares das vítimas vão continuar em busca da justiça e prometem levar o caso a instâncias internacionais. Eduardo Martínez, Telesur, Cidade do México.